Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu gastei R$ 50 mil em imóveis planejados. O meu imóvel vale R$ 50 mil a mais por causa disso? Não é bem assim. E a Mina vai te explicar depois da vinheta. Uma dúvida frequente dos meus clientes que são proprietários de imóveis é se o valor gasto com os imóveis planejados pode ser incluído no preço do imóvel. O imóvel que tem imóveis planejados, ele se destaca da concorrência se forem de boa qualidade e estiverem em bom estado de conservação. Porque encantam o cliente e facilitam a venda. Os móveis feitos sob medida deixam o ambiente mais bonito e os espaços são melhor aproveitados. Além disso, o cliente já se vê dentro do imóvel. Se temos à venda dois imóveis, um com planejados e outro sem, se a diferença de preço não for exorbitante, com certeza o cliente opta pelo que está mobiliado. Porém, há de se destacar que o valor investido nos móveis planejados nem sempre pode ser repassado integralmente ao comprador. Por isso, o ideal é que ele seja de um padrão compatível com o do seu imóvel. A diferença de valor entre o imóvel com ou sem móveis planejados pode até existir sim, mas se ela for muito grande e desproporcional, o imóvel deixa de ser competitivo no mercado imobiliário. Então, fique atento a essa dica. Os móveis planejados ajudam muito na venda do seu imóvel, desde que ele não tire o seu imóvel do valor compatível de mercado. E aí, ficou alguma dúvida? Deixe aqui seu comentário. Obrigada pela audiência e até o próximo SG Play.